Bom, vou puxar ele pra mim, com as minhas pernas e o braço aqui ao mesmo tempo, certo? Vamos quebrar a postura dele aqui. Feito isso, eu trabalho aqui, eu tenho que fazer a postura, não consegue. Travo o pulo dele aqui, abro minha guarda, movimento padrinho, rasco ele. A mão dele caiu aberta, vou direto pra chão de pulo. Se a mão dele cair por baixo aqui, no bolo dele, aí que eu faço. Abro aqui o espaço e aqui, de novo, cheio de pulo. O que pode acontecer aqui? Quando eu puxar o braço dele, o braço dele tá por baixo. Eu faço isso, caiu por baixo, eu vou com a mão entre as pernas dele e trago o braço dele aqui. E deixo ele solto. Se o tipo tá solto, ele vai querer tirar o braço. Aí ele cai nessa aqui, nessa armadilha aqui. Se por um acaso ele abraçar aqui na cabeça, eu largo tudo. E aí, que é essa? O violino.